Eu sou o Fernando Velásquez, eu sou um uruguaio radicado no Brasil há 17 anos e trabalho com arte, numa vertente que hoje em dia é conhecida como arte digital, mas que nada mais é do que uma arte feita com a tecnologia, as ferramentas do nosso tempo. Antigamente você não conseguia ir no ateliê de um artista e ver ele pintando um quadro durante um mês, na verdade, o seu ato da criação, ele se apresentava daquela forma, né? E hoje em dia quando você sobe no palco simplesmente com um algoritmo ali que você vai manobrar em tempo real, o artista está se colocando em risco, né? Você se enfrenta com um lugar a partir de uma certa tecnologia, algumas técnicas que você domina e vai usando elas ao meu prazer ali a partir do que o espaço vai te dando. Mas são essas possibilidades que o digital traz de você criar de um projeto, né? Se a gente pensar que um projeto é uma unidade, vamos falar de um filme, se ele é uma unidade, como fazer para que ele não seja o mesmo sempre que ia acontecer, né? Eu acho que essas trilhas ali são os caminhos que vêm expandindo esse campo ali. Justamente essa possibilidade de quebrar regras, né? De quebrar alguns lugares comuns construídos, né? É áudio e vídeo feito em tempo real, né? Então são vários movimentos, como se fosse uma ópera, né? Vários atos, se fosse o teatro. E que tem a particularidade, por eles serem feitos sempre em tempo real, sempre necessariamente vão ser diferentes. E justamente eu acho que o barato de fazer isso em tempo real é que você se coloca em risco, né? Sempre quando você está em cima do palco, você quer apertar aquele botão que você nunca tinha apertado para ver o que acontece. A partir dessas questões ali, né? Dessa ideia de... Se a gente está falando aqui tanto, né? Que essa coisa do tempo real aí é legal, Então eu queria propor para hoje à noite um exercício ali criativo, né? Estamos pensando em trabalhar com quatro projetores, né? Para dar conta do espaço, da complexidade desse espaço curvo, né? Nunca trabalhei com um skatista, admiro vários deles. Então eu estou um pouco expectante ali da relação com a Karen, né? De estabelecer esse diálogo aí criativo. É dar um friozinho na barriga assim que eu acho um barato, assim. Eu acho o mais legal de tudo. Fazer música e imagem em tempo real na frente do público. Galera, é isso. Se curtiram, assinem o canal. Nós.